A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Causa dependência, provoca furor, manemolência O coração não bate, apanha, a alma faz manha Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve, quero morrer de amor Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve, quero morrer de amor Se você me ama, vem ficar de cama, vem cuidar de mim Por uma semana, um mês, um ano, a vida inteira Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve, quero morrer de amor Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve, quero morrer de amor Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve, quero morrer de amor Peguei a gripe do amor, não adianta doutor Peguei a grito do amor Não adianta tão dor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve Quero morrer de amor Peguei a grito do amor Não adianta tão dor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve Quero morrer de amor A grito do amor Não adianta tão dor Tô tendo um piripaque, por favor não me salve Tô tendo um piripaque, por favor não me salve